A Apple lançou o Apple Vision Pro. Eu não compraria pra mim e eu não recomendaria você comprar, mas eu gostei do lançamento dele. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse novo sistema de computação espacial. É um óculos de realidade aumentada, é um óculos de realidade mista, ele pode até ser um óculos de realidade virtual, mas eles não estão chamando de óculos, eles estão chamando de computação espacial, que é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, certo? Mais uma coisa só importante falar, se você não sabe, eu sou um baita entusiasta da realidade virtual, né? O meu primeiro óculos de realidade virtual eu comprei em 2016, cara. Sim, tem vídeo meu, eu testei pra caramba, eu era encantado, mano. Cinco cabos, pendurei pela casa, tinha câmera, assim, um horror. Desde lá eu fui acompanhando de leve, sempre acompanhando uma coisa ou outra. Então eu fui embaixador de um óculos da Samsung aqui no Brasil, quando eles vieram com o óculos virtual deles. Fui também um dos primeiros do Brasil, um dos primeiros do mundo, inclusive, a testar o PlayStation VR 2. E recentemente eu comprei o Quest 3 também, né? Então eu gosto, é uma experiência que eu acho bem legal, mas o conceito da Apple neste aparelho, ele é diferente. Ele é diferente porque essa tecnologia por si só já é cara de você ter na sua casa. Mas aí a Apple decidiu por motivo nenhum, tá? Porque não tem nada que justifique cobrar 3.500 dólares neste negócio. Não tem porquê, tá? É muito caro. E de novo, eu não compraria, eu não recomendaria pra ninguém comprar ele. Tá rolando mais um fenômeno que eu acho muito legal. É um conceito que pra gente que é gamer, já foi apresentado muito antes de chegar pras pessoas. Eu vi muito isso acontecer com o metaverso. De repente começou um negócio, não, metaverso aqui, metaverso lá. Se você ver meu vídeo de metaverso, você vai falar, gente, por que que eles estão fazendo esse show, né? Porque o mercado de games, ele tem muito dinheiro, ele mexe com muita tecnologia, ele tem pessoas muito engajadas. Então esses testes de tecnologia hoje, eles estão sendo feitos muito com os gamers, pra depois eles irem para o público geral, né? E aí que tá pra mim um dos pontos positivos desse lançamento do produto da Apple, do Apple Vision Pro, que é a galera tá usando, né? Muita gente tá usando, as pessoas tão usando na rua, né? Mano, você pega qualquer usuário de Quest, a gente tem um super carinho, a gente toma o maior cuidado, a gente mostra pras pessoas. Mas o usuário de Apple, ele bota esse negócio, ele vai andar no metrô, tá ligado? É uma maluquice assim, né? Então, esse rapaz aí, ele tá arbitrando um jogo do Corinthians, ó. Ele é árbitro da partida. Aí ele tá andando, ó, pegou ali e tá pedindo vara, ó. Olha ele pedindo vara ali, ó. Realmente o conceito de popularização de tecnologia que a Apple consegue aplicar, eu acho isso muito fascinante, tá? Então eles lançam um negócio que não necessariamente é novo, mas eles lançam com esse ar de novo, com esse ar de exclusivo. Então as pessoas pagam uma fortuna naquilo ali e começam a usar. Mas tem um vídeo de um cara jogando o... Qual é que é o nome daquele? É Fritz Ninja. Tem um vídeo do cara jogando Fritz Ninja, que, mano, é um jogo que eu joguei lá em 2016, pela primeira vez no VR, e eu fiquei encantado, né? E aí ele colocou lá pra comer, é o Fritz Ninja, não sei o que, aí a fruta vem e ele começa a cortar a fruta com a mão, assim, né? Porque não vem um controle no Vision Pro, né? Então o cara começa a cortar com a mão, mas o bug é tão ruim, mano. O bug funciona tão mal. E o cara tá muito feliz, é o Fritz Ninja, lá. E, mano, se você chega pra gente com um negócio desse, a gente fala, ah, irmão, na moral. Mas, de novo, gosto da ideia de popularização do conceito e gosto também da visão de futuro, tá? Como eu falei, eu sou um usuário antigo de VR. E eu sempre achei que o VR, ele era um negócio que, apesar de ser muito legal, ele não ia substituir o gaming tradicional. Ele não ia substituir o nosso uso normal das coisas. Ele é uma alternativa super hardcore. Eu tenho experiências no VR, mano, que são muito legais. Mas eu sempre achei que ele era um negócio bem de nicho, até por conta de preço e tudo mais. Até, recentemente, eu comprar o Quest 3, cara. E eu sei que o Quest 2 já era muito famoso, mas o Quest 3 realmente, cara, deu uma brilhada no meu conceito. O mais legal do Quest 3 é que ele é uma parada autônoma, né? Então você coloca o Quest 3, você não precisa estar ligado num PC, você não precisa estar ligado num console, nada. Você coloca, ele liga e ele tem essa câmera com uma qualidade um tanto quanto aceitável, colorida, um tempo de resposta bom. E você já consegue criar interações com o seu ambiente. Então tem algumas atividades, como, por exemplo, tem uma que você monta a sua casa lá dentro. Você coloca onde é a porta, onde é a janela e um monte de zumbi começa a entrar. Eu vou gravar umas delas agora em breve aí pra vocês. Então, esse é o tipo de coisa muito legal. Mas o mais legal que eu senti com ele é que ele consegue substituir pra algumas funções um notebook ou um outro PC, tá ligado? Por quê? Porque, mano, você consegue ter ali seu WhatsApp rolando no ar, né? Então você consegue ali assistir uma TV, vai colocar o seu... né? Assiste sua TV. Você vai conseguir ali assistir a sua TV ou assistir um YouTube e colocar um WhatsApp aí do lado. Tem um teclado pra acessar o e-mail. Tem até alguns programas de edição de imagem e vídeo. Então, ele consegue. Não diria tão bem, por exemplo, quanto um Rogalai. Pra quem viu aqui meu vídeo do Rogalai, hoje eu praticamente não saio mais com um notebook. Porque eu tenho o Rogalai e ele cumpre as funções que eu preciso que ele cumpra. Ele é pequeno, leve, nananã. Eu acho que é menos. Ainda é menos. O Quest 3 ainda não tem essas funções. Mas ele já me deu um brilho de, pô, talvez funcione, né? Você tem um teclado virtual, você vem com os controles pra jogar. Mas o negócio ali é que você pode mexer com a mão no ar e tudo mais. E aí veio esse Apple Vision Pro aí e eu falei, mano, não faz sentido, né? Até que eu fui ver bastante gente usando. E aí eu entendi que a ideia do Apple Vision Pro não é substituir o notebook. É substituir o celular, mano. E aí eu achei da hora. E aí eu achei genial. Apesar de que eu acho que ainda não tá pronto, tá? É muito cedo. É muito cedo, muito caro. Tem alguns problemas. É poucas funções. Não se compara ainda a utilidade que a gente tem de um celular. E eu acho que o que a gente vai ver nos próximos 2 a 3 anos, sim. Eu acho que vai ser um intervalo curto. Vai ser a gente sair desse óculos grandão, né? Desse negócio, tipo, é mais... É necessário uma estrutura. Esse aqui é o do Playstation, né? Que eu amo também. Depois eu perdi o compar... Pra jogar isso aqui é o melhor, tá? Inclusive eu joguei o Resident Evil 4 novo nele. Mano, dá uma maluquice. Isso aqui pra jogar incomparável, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.